Fala pessoal, vamos pescar? Estamos aqui na represa, que chique no último. A represa desce lá para baixo, bem grande. Vamos ver se a gente pega uns peixinhos ali. Vamos tentar. Pescando com massinha de morango, a água sujou de novo. Estão vendo ali? No último vídeo saiu uma tilápia boa pra caramba, mas a água estava limpa. Agora a água sujou de novo, mas vamos ver o que dá. Tem que tentar. Olha que lugar bonito. Show, hein? Bom demais. Vamos descer ali e ver se a gente pega uns peixinhos. E aí pessoal, como é que a água sujou? Sujou bastante. Sujou muito. Mas pode sair uns peixinhos, hein? Vamos tentar ali. Hoje eu vim sozinho, mas aqui tem um casal ali do Rio de Janeiro pescando com a gente. Vamos puxar para cima hoje. Mais um companheiro aqui, olha. Outro casal aqui. Só eu que estou segurando uma vela hoje aqui na pescaria. É mesmo. Mas é isso aí, gente. Vamos ver o que vai dar ali. Deixa eu mostrar o equipamento que eu estou usando para vocês aqui. Olha aí, olha. Duas varinhas Fujiyama, 3 metros. E duas varinhas Ultralight Maruri. Um ver se tem spin. Com dois molinetinhos Tiga 400. Beleza? Usando uma raçãozinha de coelho de ceva. E massinha de morango de isca. Vamos lá. Olha. Música Só cantou. Desceu o primeirinho. Pessoal, a primeira tilapinha do dia. Às vezes o pessoal pesca na minhoca. Ainda é costume dele quando pega uma tilapinha num palmo, assim. A tilapinha, aquelas miudinhas que ficam roubando isso. Geralmente tem não. Que rouba isso e só vão dar isso. Atenção. O ensinamento, eu vejo, eu sinto assim, um carisma, um amor muito grande. Até hoje eu dou a bênção ao meu pai e meu filho. Lá em casa a gente foi criado assim. De manhã cedo, na hora que a gente acordar, a gente podia bem, é assim na hora de dormir. Na hora de dormir. É assim mesmo. Ó, aí começou a beliscar agora, hein. É, vai, hein. Às vezes pensa que não, mas estão cortando do lado de lá. Correto? Agora é ela, hein. Olha lá. É mesmo. Agora é ela. Isso aqui é tilapia. Olha só. Essa aí é dela. Essa aí é batida de tilapia. Essa aí é tilapia. Tá aparecendo. Eu errei uma aqui também que eu acho que é tilapia. É, é mesmo. Falei? Falei? Tem erro não, gente. Puxa pra cima. A gente sabe. É, ué. Quando é tilapia é conhecido. Liga pra lá, manda ele se ligar o motosserra lá de novo. E outra coisa. Não é pequena não, viu? Não, é grande. O mistério é motosserra? A gente lá tá boa. Ó. É grande. Hum, que benção. Tilapia de boquinha, meu filho, ó. E ela juntou a sua outra vara. Não, deu nas duas. Não, não. Engarrou. Engarrou. Juntou na outra vara, hein. Não, tá. Tá na outra. Tá bom. Essa daqui tá só mesmo na... Engarrou na linha. Engarrou na linha. Soltou. Isso, pode ir. Hein, bichão? Hein! A adrenalina vai lá nas arturas agora. É grande, hein. É boa. É boa. É que é boa. Léo aí puxou do motosserra também. Mas você conhece quando. É, não. Ela começou a mexer, eu falei assim. Agora é de lata. É. Conhece. Essa é a cara dela. Olha lá. Lindo. Nossa. Que bonita, hein. Que monstro, hein. Lindo. Essa é monstro. Como diz aquele velhinho lá, é um dinossauro. É bom demais. E essas varinhas lá, quais a... É. É enrolesca. Escapa, não. Tô precisando demais de botar você no saco aqui. Escapa, não. Tá na boquinha. Bem presa. Peixe é jeito, não é força. É. Tem que ter pressa. Não. Ter pressa, perde. Perder tem palminha. Nossa, não quero que vocês batem palma, não. Não, não quero nem bater palma. Quero bater palma, não, Raul. Quero não. A gente fica feliz de ver os outros pegar também. Não, eu quero que ele pegue mesmo. Eu vim aqui pra ver ele pegar tilapia. A gente vendo, vendo. A gente sabe que o peixe tá aí. Entendeu? A gente sabe que o peixe tá aí. A gente veio por causa dele, tá maluco? Vamos lá ver, filho. Raul, se você perder essa daí, você vai apanhar. Não, eu vou chorar, isso sim. Nossa, mãe, eu também. Então, aconteceram duas coisas. É, é, é. Tu chorar e apanhar, ué. É. Nossa, mãe. Rapaz, julesquinha, hein? Tá maldinha. Tá com a pressão, ué. Linda, 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 linda. Pranchona. A pressão que a bichinha tá fazendo. A bichinha. Tá fazendo a força danada. Quer ela cansar? Aí, aí, aí. O que é que tá no bicho? Tá na vaia de mão? Tá na vaia de mão, segura. Segura fácil, não. Só se tiver igual ele tá ali com o elástico. É, no elástico é capaz de segurar. Você deixa ela aí e faz isso, ó. Nossa, só no bicho. Só no bicho. Só no bicho. Só no bicho, rapaz. Mas, olha, cansou. Vem cá, vem cá. O rapaz só tá na pelinha ali. Não, cadê o... 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 Tá doido aí. Eu achei que ele ia pegar pra eu puçar. Eu também, ué. Eu ia pegar do bicho. Não, você pega a boquinha. Só no bichinho. Bota o puçar dentro da água. Aí, ó. Isso, bota. Espera que ela vai vir. Ah, o bicho tem... Tem força ainda, viu? Tem, tá com a pressão, velho. Achei que ela ia entregar ali. Já veio massinha, né? Oh, trem bonito, gente. Passou o puçar? Ah, ali... Obrigado. Dá uns dois quilos? Dá. Ah, dá. Ah, não é? Vai dar mais, não é? Vai dar mais dois quilos. Eu acho que... Vai dar mais dois quilos. Pessoal, prepara aí. Isso vai demorar. Nossa, mas até eu tô tremendo. Vai demorar um mês pra passar na tela ainda. Vai mesmo. Pobreção, velho. Olha aí, ó. Trabuco de tilapia. Ó. Deixa vocês verem o zói dela aí. Zói. Ó. A mãe de um... De um dedo. Show, hein? Show, show, show. Linda mesmo. Ah, vou botar aqui pra você pegar outro. Isso. Obrigado, pessoal. Ô, Raul. Quando pega, tem palminha também. Tem? Aí, ó, gente, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha que lindo. Linda, né? Que monstro. Arrepiou. Depois eu vou... Depois eu vou pesá-lo pra vocês verem. O quê? Se eu pegar uma dessas, eu vou... Acho que eu vou ter uma tremedeira. Ela vai limor ainda. Vem cá, bichinha. Vem cá, bichinha. Vem cá. Cajulesca. Heitou bonito, hein? É, um toma bonito, hein? Chuchou a vara, vai poder andar. É. Uia! Ó. Acelerou no 2 ali, igual. Eita, gente! Eu não sei o tamanho dela O tempo vai atrapalhar um pouco a gravação É Boa Ela é grande, parece Ó Ela tá fazendo Boa Solta lá pra boca Já demorou vim comigo Ainda não apareceu não Não botou a cara ainda não O vento deve tá atrapalhando aí um pouco a filmagem Mas a ciência aí Que o peixe é bom Vamos ver se vai sair Olha Pai A gente sabe que ele tá né Carjulesca Rapaz Não deu as cara ainda aqui ó É Eu tô forçando até bem aqui É Não vou forçar não Forçar demais não, que se ela for grandona Tá Tá vendo? Tá muito forte ainda Não é piau Ela é filápia Se fosse piau já tinha pulado Piau já teria embolado nelas ninho Já tinha feito uma bagunça doida aí Ela é boa O manhão dela aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostra a cara É Ah mas é boa Boa E aí E aí Oh Olha só Olha só Que troço lindo e bonito E tá gordo hein Coisa linda Coisa linda Pelo menos essa é coisa linda Pessoal Tilapa aí pelo menos uns Dois quilos ó A outra era maior Essa aqui bonita também Fala pessoal Vambora Chega de pescar hoje De tardezinha já O sol entrando Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ah não dá pra ver mais não Mas A pescaria foi boa hein Saiu o Dulce lá pra grandona Peguei duas boas Né O casal ali do Rio de Janeiro ali Como é que é o nome de vocês mesmo? Neide e o Roberto A Neide e o Roberto ali ó Pegaram uma monstrona lá Três quilos e trezentos E Aqui tem um casal aqui Que tá indo no jegue No jegue Tá indo no jegue É o do jegue Faz parte gente Pescaria é isso aí mesmo Né Não tem como acertar todo dia não Mas é isso aí gente O coração fica tomando com Deus Eu vou mostrar o resultado da pescaria pra vocês ali Tirar o saco de peixe da água Né Pra vocês não acharem que eu tô Pegando peixe jogando água de novo Ó Mostra pra vocês aí Aí ó Tamanho das crianças ó Olha O rabo dela tá aqui Olha que monstro Duas bitelas aí ó Deixa eu ter uma pequenininha no meio ali Mas eu vou soltar ela Não vou levá-la não Pessoal Então é isso aí Abração Fica todo mundo com Deus Até a próxima pescaria Tchau Obrigado